salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog rapaziada olha quem tá aqui com nós aqui ó rapororoca mano pessoal peguei algumas entregas aqui na chipify eu tô na segunda entrega já certo José Guilherme Sobrinho 69 é nessa casa aqui onde tem a câmera eu peguei três entregas lá tá já tô com faltam duas eu já fiz uma que é uma caixa maior eu já ando com a catraca aqui mano se tiver que amarrar em cima do baú fica mais fácil certo então vou fazer a entrega aqui ó vou dar um check-in cheguei certo vou tocar a campainha lá fazer os procedimentos de entrega beleza rapaziada é e eu mostro para vocês durante o dia né hoje a intenção é rodar com a pororoca aí tá amarrada aqui ainda né mano escapamento mas tá dando para trampar com ela certo motinho é razoável cara é gostosinha motinho para trampar né vibra bastante de moto mas dá para fazer uns trampinho com ela ganhar o dinheiro beleza Bora lá hein rapaziada mais uma entreguinha aqui ó tem outra loja aqui da chipify certo motoca tá aí firme e forte esperando chegar a pecinha aí para ficar zero mas motinho tá bom então vamos lá fazer mais duas entregas rapaziada tô aqui fazendo mais uma retirada é entreguinha expressa mano na chipify de moto certo 2,2 quilômetros daqui eu já vou para loja aqui então não tá bom da céu vou para loja da Francisco Morato fazer também expressa tá expressa de moto depois de moto depois da 6 tem um valor melhor certo então vamos correr a pororoca tá firme aqui bora lá rapaziada saindo aqui com outra entrega essa aqui essa aqui deu 11 km mano tô aqui na loja na frente é esse morata ao tempo como que tá aí ó caiu pé d'água lascado ó deu 11 km é esse horário paga um pouquinho melhor né mano deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá pagando 20 reais é só essa caixinha aqui na outra que eu fiz antes de fazer essa como eu sei para vocês 14 reais é se der tempo de eu tiver retornando tem uma outra de 6 e Pouco lá, mas é coisa de um quilômetro Se a loja estiver aberta, eu já pego E já faço também, certo? Aí eu já fecho o dia Beleza? Então bora lá pra entrega É rapaziada, acabei de fazer a entrega Tô aqui na Engenheiro Antônio Eiras Garcia É... Só não comentei Aí pessoal, mas as... Onde paga mais são as expressas E depois das Dezoito horas, certo? De moto De carro, sendo expressa, tá vendo? Tudo expressa aqui, ó, R$14 R$14,00 Certo? Aqui já não é mais expressa, daqui pra baixo Aí ele vem com essa etiquetinha aqui Beleza rapaziada? Então eu encerrei Mais um dia aí, aí eu vou falar sobre os detalhes E quanto que eu consegui fazer aí Trabalhando dois dias com a Motoka aí, né mano? A motoka tá firme e forte Olha ela aí, ó Gostei da motinha, viu mano? Dá pra ganhar uma graninha com ela, bora lá então É rapaziada, hoje eu dei um Um... Um breque aí nos trampos Porque chegou a peça aqui, ó Bacalhau Mano, pesado isso aqui, mano Morto vai perder potência aí com esse peso, hein? Rapaz Pecinha aí E aí vamos ter que fazer esse trampo aí, né mano? Desamarrar aqui Desentortar Aqui, ó É que tá meio torto, é fácil, né? E tirar, né mano? Aí vamos ter que tirar esse parafuso Tirar esse do quadrilástico Tirar esse abaixo aqui do... Do pedal de freio E depois soltar o escapamento, né? Que provavelmente vamos ter que puxar o escapamento Até para desamassar aqui Para ficar legalzinho, né? Que eu acho que não vai ter espaço suficiente para colocar a chave aqui Certo? Então eu vou fazer isso agora Certo? Aí eu mostro para vocês como que ficou o resultado Não vou mostrar passo a passo, né mano? Que eu acho que não tem necessidade É, rapaziada Já arranquei aqui A antiga, né mano? Quebrada Aqui, ó Peça antiga quebrada Certo? Aí Tive que remover o escapamento também Porque senão não dá para colocar o parafuso de volta aqui, ó Na parte do freio O freio aqui é bem simples, mano É duas molas Né? Essa molinha aqui está presa É o sensor, né? Que quando você aperta acende a lâmpada traseira na lanterna, né? Que é essa aqui com a cebolinha E essa outra aqui, ó Essa outra molinha Ela vai no quadro Que quando você aperta o freio Ajuda a voltar o freio, né? Dentro do cubo também tem, né? Na Nas pastilhas tem também, né? Umas molas que ajudam a voltar Tem aqui também esse varão que ajuda a voltar Então tem um sistema Todo com mola para ajudar o freio a voltar, né? Todas essas informações De repente você não entende nada de moto, né, mano? Já ajuda alguma coisa Se você precisar amanhã ou depois Se tiver uma motinha Beleza, pessoal? Então agora eu vou Colocar a peça nova A peça está aqui, ó Na mão Certo? É uma peça usinada, mano Ela não é parecida com a original, né? Vê como que é a original atrás Essa aqui é uma peça usinadona Bruta mesmo, né, mano? Isso aqui para quebrar é difícil, hein? Aqui está o escapamento E eu vou ter que desentortar aqui O suporte Mas está bem fácil de fazer aqui o trampo, pessoal Mas é, rapaziada Já coloquei a peça no lugar Como vocês podem ver Mas deu um BOzinho aqui, mano Aqui vai um coxinho Aqui dentro A peça antiga aqui, ó Aí para tirar esse coxinho aqui, mano O esquema era uma amorce Eu não tenho Né? Vai dar um Pequeno trampo para tirar Nós vamos conseguir, né? Vamos dar um jeito aqui de tirar Vou passar um óleozinho aqui dentro Certo? Aí essa borracha que está aqui Nessa peça quebrada Ela vai entrar aqui, ó Certo? Para poder fazer a Prender o escapamento, né? Depois eu tenho que desentortar aqui Eu creio que vai ser bem simples Né? Eu mostro para vocês aí, rapaziada Bora lá Depois um trampo lascado Mão suja Tá aí, pessoal Finalizei o trampo, ó Ficou bem presinho Bonitinho Tudo funcionando, né? Feio Ok Isso aí, pessoal Só faltam as pedaleiras aqui do passageiro Talvez eu nem coloque, meu Então eu vou levar ninguém aí na moto, certo? O motinho vai ser só para trampo mesmo Eventualmente, né? Se precisar A gente descola, né? Não é tão caro, né? Cabe de CG aí também Beleza, rapaziada? Então é isso Bora trabalhar mais um pouco Puxa aí, rapaziada Começa a chover Aí é osso para fazer trampo na rua, hein, mano? Minha capa de chuva está zoada Pra andar de motoca é ruim, né? Sem capa de chuva, sem chance, mano Bom Mas de qualquer forma eu finalizei os diazinhos de teste com a moto aí Eu vou mostrar o celular agora Os ganhos, certo? Eu só fiz o serviço no aplicativo chipify, certo, pessoal? Não usei outros aplicativos Até por questão, pessoal Porque o chipify, as lojas, né? As retiradas Estão mais próximas aqui da minha casa Então fica muito mais tranquilo, né? No caso dos aplicativos Eles tocam muito pouco Por aqui na região do Taboão da Serra Então eu terei que me deslocar Pra um local mais longo Obviamente que pra poder pegar essa quantidade de coletas Que eu fiz aí de moto No flashipify Eu também tive que me deslocar Mas eu me desloquei dentro da zona sul Monitorei o aplicativo durante um período Pra verificar onde saia mais rotas pra moto, certo? E fui até os locais e comecei a fazer Essas coletas aí Pra poder fazer as entregas, beleza? Então eu vou compartilhar a tela do meu celular Pra vocês verem a partir de agora E aí, rapaziada? Então eu vou mostrar pra vocês aqui no meu celular Eu tô aqui em casa de boa aqui, né? Bem largado Vou mostrar pra vocês aqui Quanto que eu consegui faturar nesses dias Trabalhando com a moto, né? Vou mostrar alguns detalhes pra vocês, né? Mas pra isso eu vou ter que abrir o aplicativo aqui Pra mostrar tudo certinho, beleza? Então eu vou mostrar a tela do meu celular Então aqui, pessoal Como vocês podem ver Estão no aplicativo, certo? Vou entrar aqui em histórico Ó, esse aqui é o valor atual, certo? Do fechamento dia 31 de janeiro Se você tá chegando ao nosso canal hoje, né? Através desse vídeo Esse valor aqui Eu trabalhei sete dias Parte desse valor, né? Ou absolutamente aí O valor de R$ 669,38 Eu ganhei no aplicativo Trabalhando com o carro Trabalhando sete dias Tem até um vídeozinho Que eu vou deixar O link logo aqui acima O card pra você clicar Se você não assistiu o vídeo Ainda pra você assistir lá Das entregas que eu fiz com o carro de passeio Por sete dias No aplicativo Shipify, certo? Então, pessoal Aqui tá o valor total, certo? R$ 927,95, né? Já com o valor que eu ganhei Trabalhando com a moto, né? Vou mostrar pra vocês Os dias que eu trabalhei com a moto A quantidade de entregas que eu fiz Então, vamos lá Eu comecei a trabalhar com a moto Pessoal no dia Deixa eu puxar aqui No dia 15, pessoal Eu trabalhei com o carro até o dia 10 Aí no dia 15 Eu fiz algumas manutenções na moto No dia que eu consegui ligar a moto, né? Que vocês acompanharam o vídeo passado aí No dia que eu liguei a moto Obviamente que o vídeo foi editado, né? Eu gravei outras partes E depois fiz um vídeo só Mas logo no dia que eu consegui ligar Eu já fui pra rua com a moto Aí eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis Eu fiz seis entregas com a moto, certo? Dessas seis entregas Cada uma pagou R$ 5,99, certo? Aí depois no dia 28 Eu fiz uma, duas, três, quatro Cinco entregas Quatro, né? Uma, duas, três, quatro No dia 28 eu fiz mais quatro entregas com a moto Estava meio preguiçoso Começou a chover também Certo? Aí no dia 29 eu peguei um pouquinho mais firme Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze Lembrando, pessoal Que pelos valores que vocês estão vendo aqui Por exemplo, o valor de 20, 14 São as expressas que eu mostrei Durante o vídeo pra vocês Essas que tem um valor menor, pessoal São rotas, né? Então, como eu falei, eu procurei pegar Rotas com até três a quatro entregas Que eu acho que é o máximo, né? Eu não vi nenhuma rota com mais de De quatro entregas pra moto, certo? Então eu foquei no que tinha mais de duas entregas Consegui pegar algumas aí E essas que tiveram várias entregas no mesmo dia Foi que eu peguei várias rotas durante o dia As rotas de moto, pessoal Elas têm a média de 15 quilômetros, tá? De 15 a 17 quilômetros Não passa disso, tá? É bem difícil passar disso E aí eu fiz essa quantidade que vocês estão vendo aqui Aí no dia 31 No dia 30 eu não trabalhei Que eu fui fazer um carreto, se eu não me engano Aí no dia 31 eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Quatorze entregas, certo? E aí fechou aqui Então foi do dia O dia 31, 29, 28 e 15 Foram quatro dias aí de trabalho com a moto Que me deu pra faturar aqui, pessoal Duzentos e cinquenta e oito e cinquenta e três, pessoal Tirando, obviamente, os seiscentos e sessenta e nove e trinta e oito Que eu trabalhei com o carro, certo? Eu abasteci na moto cinquenta reais Pra poder fazer esses duzentos e cinquenta e oito reais Cinquenta reais ainda sobrou, né? Tem combustível ainda, tá na reserva A moto faz uma média aí de Quarenta quilômetros por litro, né? De trinta e cinco a quarenta Eu andei bem de boa mesmo No dia que eu mais acelerei Foi no dia que eu fiz as expressas, né? Que você tem que acelerar um pouquinho mais Que foram essas duas aqui, ó Deu vinte reais e quatorze reais Basicamente, eu não consegui fazer só expressa direto, tá? Eu só consegui pegar essas duas no período Porque estavam na onde eu tava próximo Tá? Então você tem um período mínimo pra fazer a entrega, né? Duas horas Você tem que pegar e já fazer a entrega Então eu até aparecia no aplicativo Ou até aparece no aplicativo Deixa eu colocar aqui, ó Ó, vamos ver se tem alguma expressa agora, né? Vamos ver se vai carregar Então, ó, tá vendo? Tem bastante expressa, ó Ó, pra rodar dois vírgula quatro... Dois quilômetros vírgula quarenta Treze reais Mas lá no Osasco Pra rodar três quilômetros, treze reais Pra rodar cinco quilômetros, quatorze e cinquenta e seis Então as expressas, elas são muito mais efetivas, né? Se você tiver numa região boa de expressa Em dez entregas, você já fez cem reais Deixa eu ver se tem aqui, ó Nove e sessenta e nove, tá vendo? Mas a média, o mínimo que paga é nove e sessenta e nove Nas expressas Então se você ficar numa região que tá pagando Treze, quatorze reais Dá pra ganhar uma graninha E outra coisa, pessoal Como eu falei no vídeo que eu peguei as expressas Após as... As dezoito horas Eles aumentam um pouco o valor das expressas, beleza? No final de semana também, né? Então... Elas por elas Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, né? Então foram quatro dias de trabalho Como vocês viram, eu trabalhei bem pouco O dia que eu trabalhei mais Eu acho que eu trabalhei umas quatro, cinco horas, certo? O resto dos dias eu trabalho umas duas horinhas só É... Gastei cinquenta reais de combustível, né? E o total bruto, duzentos e cinquenta e oito E alguns centavos Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo A motoca vai continuar rodando Eu creio que é muito mais interessante É que não tem muita rota de moto, tá, pessoal? Não tem muita É difícil você pegar a rota de moto Mas é muito mais interessante Fazer de moto Que é mais rápido O consumo de combustível é mais barato Não é mais prático Só que você tem que tomar cuidado também Que... Às vezes você vai pegar uma rotinha de moto Né? Tem uma... Aquelas raçãozona grandona lá, né? Então se você não tiver baú É meio complicado, hein, pessoal? Você tem que sempre levar umas cordinhas Pra amarrar na moto certinho Né? Mas o ideal mesmo Que você tenha baú grande na moto Pra não passar perrengue Beleza, rapaziada? Então se você não é inscrito no nosso canal Já se inscreve Que tem mais conteúdo vindo por aí Um grande abraço E até mais Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau